Janela do Céu Eu gostaria que você relatasse alguma dessas experiências que te levou A ver que tu não estava ali baseado no falar de homens como você citou antes Mas estava com experiências na palavra, com Deus Amém O primeiro fato que foi o que mais me firmou na fé Foi algo que eu tinha dentro de mim que era muito grande Era uma amargura que eu me fechava principalmente com meu pai e minha mãe Com qualquer coisa que eles me falavam Como diz a palavra, que eles tem que exortar o filho Mas todas as vezes que eles faziam isso e agiam de forma dura comigo Por algo que eu tinha feito errado Eu me bloqueava e me fechava Na verdade, o principal ponto foi esse Porque eu tinha muita amargura e muita rejeição do meu pai e da minha mãe E o Senhor agiu fortemente nessa área Para que houvesse um conserto entre nós E a principal amargura que eu tinha Era... eu achava que, de certa forma, como diz o padrão divino para a família Que eles não me amavam Dessa forma, Satanás me lançava muitas coisas na minha mente Nisso, nesse ponto De eu achar que eu tinha vindo por um acaso Porque eles eram jovens, isso aconteceu Mas eu via que eram enganos Como diz a apostila da esposa e modelação É um lado obscuro da nossa alma Satanás nos engana nesse ponto E nos ilude E não permite a gente ver as riquezas de Cristo Que tem dentro de nós E isso estava me bloqueando muito da graça do Senhor Porque eu não sentia mais a presença do Senhor Eu não sentia mais o desejo da busca Por mais que eu me esforçasse Mas aquilo não brotava de dentro de mim Eu fazia, como tu comentou Aquilo por um metodismo Porque meu pai ia na igreja Minha mãe também E eu ia junto Mas o Senhor começou a trabalhar fortemente na minha vida E foi no momento que a gente Numa contenda que houve em casa A gente brigou um dia e tal E aí passou umas duas horas E a gente, toda a família Sentamos, né? Sentamos na sala e conversamos Eu sinto isso Cada um botou ao seu lado Eu tenho amargura nessa área de ti, pai Eu tenho amargura nessa área de ti, mãe E eu quero te pedir perdão e confessar, né? Porque isso está me privando da graça do Senhor E naquele dia a gente passou muito tempo junto Foi longas horas de experiência com Cristo E o Senhor agindo E aí Ele começou a manifestar coisas dentro de mim Que eu nem sabia que eu tinha Mas aquilo tu vai liberando e vai falando E o Senhor mesmo vai te mostrando, né? Tu vai vendo coisas que saem de dentro de ti Que tu nem imagina, né? E isso é a libertação do Senhor E eu vi que naquela noite O Senhor Ele agiu fortemente Porque a gente se pediu perdão A gente orou junto Assim o Senhor se manifestou muito lá em casa, né? E foi depois daquele dia Que eu senti o amor mesmo Pela palavra do Senhor Que eu me firmei bem em Cristo Porque naquele dia eu tinha decidido Que eu não ia mais na casa do Senhor Eu falei pra eles e tal Eu disse, ó Eu não quero mais isso pra mim Eu vou tentar buscar a minha felicidade Só que eu via que... Com as coisas naturais Já tava pensando, planejando Isso mesmo Porque eu via meus amigos falarem Que eles eram felizes Porque curtiam a vida Porque iam em festas, né? E eu, bai, eu só vou na igreja E tô passando por tudo isso, né? O meu lar tá... Tá nessa circunstância Eu não sinto mais a presença do Senhor na igreja Então eu acho que eu tenho que parar, né? Mas era engano de Satanás Pra me desviar do propósito do Senhor E eu vi que naquela noite Quando a gente se pediu perdão Foi tremendo, assim Porque o Senhor agiu muito lá em casa Eu tenho duas irmãs pequenas E elas também já estavam passando por esse processo Porque elas viam em mim essas falhas, né? Tudo que eu manifestava com rebeldia Com rebelião contra a minha autoridade Meu pai e minha mãe Elas estavam pegando, né? Eu tava passando isso pra elas Porque elas eram menores Então o humano mais velho Geralmente elas têm como exemplo, né? Então eu tava passando o exemplo de morte pra elas Eu não passava a virtude de Cristo, né? Eu tava passando aquilo que eu sentia Que era a amargura Que era a rejeição, né? Mas eu vi que o Senhor me deu muita misericórdia naquela noite A gente se perdoa e foi uma benção E o Senhor começou a restituir novamente a alegria, né? De buscar Ele Com certeza Deus faz esses episódios que na hora parecem ruins, né? Mas Deus tem que colocar pra fora tudo aquilo que tá guardado, né? E hoje conversando aqui com o Juan Porque eu fiquei um período na igreja de Caxias Como missionária E eu tava compartilhando do crescimento que Deus já fez, né? Que Deus faz A gente vai depois se encontrar depois de anos E Ele era bem pequenininho, uma criança, né? E já louvava o Senhor Estava sempre na casa do Senhor E a gente via o comportamento Muitas vezes diferenciado das outras crianças Que estavam Que Ele ficava junto dos pais Estava ali sempre recebendo a palavra E como isso é importante, né? Porque nós precisamos plantar a palavra no coração das crianças Porque um dia aquilo vai gerar fruto, né? Um dia aquilo Deus vai trabalhar no coração De todas aquelas crianças De todas aquelas vidas, né? E hoje o nosso irmão aqui com experiências do Senhor Buscando com a Bíblia debaixo do braço Buscando o Senhor firme E é isso que Deus quer, né? De cada um de nós De todos aqueles que tem responsabilidade, né? De estar junto das crianças Dos pais Ou responsáveis De estar levando a palavra Investindo, perseverando, né? Para que todos ali recebam A palavra como ela é A criança, ela não precisa receber coisas diferentes Ela precisa receber a palavra como um adulto Só de uma maneira que ela consiga assimilar a verdade Mas a mesma verdade que é pregada para os pais Ela tem que ser pregada também Toda a visão do Senhor Para as crianças, né? E elas precisam entender a economia do Senhor, né? E isso é muito importante Então, gostaria de também Te perguntar a respeito do louvor Já que tu tem uma experiência, né? De estar sempre louvando Tua família, né? Também louva o Senhor Como foi para ti, assim, desenvolver? O que Deus já te iluminou? Já te mostrou, né? A respeito do louvor É, eu creio que o louvor, né? Na vida de cada um Que o Senhor acrescenta os talentos, né? Mas a gente tem que se esforçar, né? A palavra diz que em muito, né? Então, o talento que o Senhor me deu Eu tenho que multiplicar, né? Para Ele E eu sempre busquei dessa forma E ainda hoje, assim, me aperfeiçoou A cada momento Não só no natural, né? Na qualidade Mas espiritualmente, né? Porque a palavra do Senhor cantada Ela tem que passar vida, né? Para todos os ouvintes Então, o Senhor Nesses últimos dias Eu meditava bastante Na escola de Levitas E eu quero Buscar do Senhor, assim E desenvolver dentro de mim Esse verdadeiro adorador, né? Que o Senhor me comissionou, então Para louvar o nome dele Mas eu quero Multiplicar esse talento Em forma de adoração E espírito em verdade Como diz a palavra, né? Que o Senhor possa estar me usando Através da área do louvor Porque muitas libertações São feitas, né? Muitas coisas O Senhor age Através da música Do louvor E eu creio Que é bem importante A gente estar consagrado, né? Que a palavra fala A respeito do Levita Que ele tem que estar separado De tudo que é morte, né? De tudo que é trevas Então eu creio Que principalmente Esse é o foco do Levita, né? Se separar daquilo Que nos leva A buscar as coisas do mundo, né? Muitas vezes é muito fácil Você pegar uma música do mundo E tocar ela Mas a gente tem que Praticar verdadeiramente Os cânticos espirituais Como diz a palavra, né? Desenvolver dentro de nós Pra que a gente possa Estar engrandecendo, né? O Senhor Através das nossas vozes Dos nossos dedos e tal Louvando o Senhor, né? E orar sempre E estar em consagração com o Senhor Pra ele produzir Uma adoração verdadeira, né? Não uma falsidade Que você pega o instrumento E mostra a qualidade Mas não tem a prática da vida, né? Então que o Senhor Possa estar aprimorando, né? Isso não está completo Ainda dentro das nossas vidas Mas eu creio que a boa obra Que ele começou Ele vai terminar Amém? Amém Então nós vamos ficar por aqui Agradeço a presença Que Deus te abençoe E continue, né? Cada vez mais Deus trazendo mais experiências E nós ficamos por aqui Até o nosso próximo programa TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas Janela do Céu Vivo de E aí E aí E aí E aí